O Grupo Lefe tem 18 anos, é uma empresa bastante nova, altamente tecnológica. A gente tem uma distribuição com representantes em todo o Brasil e exportamos para mais de 40 países ao redor do mundo. A Via Rosa apresenta como novidade a monoporosa no formato 31 por 90 centímetros. Apresentamos a linha Full HD em porcelanato, que é a aplicação em máxima definição digital no porcelanato em alto e baixo relevo. A linha Union 51 por 51 com borde regular. Essa borda irregular se encaixa como um quebra-cabeça e ele é camuflo rejunte em todo o ambiente. Como novidade, trazemos a Via Ápia, a primeira cerâmica via seca no mundo a utilizar tecnologia digital Full HD. A Via Ápia A Via Ápia A Via Ápia A Via Ápia Tchau.